Olá, Isaia, um abraço para você e a todos que acompanham o Na Hora D. Hoje vamos ter a opinião dos técnicos de Sampaio, Correia, Mota e Maranhão Atlético, as perspectivas para a próxima temporada e também, é claro, fazer um balanço do ano de 2017 que eu acho que foi muito bom para o futebol maranhense. Inicialmente vamos saber do técnico Edmilson Gomes, o Meinha, novo técnico do Maranhão Atlético. A expectativa dele, depois do trabalho já realizado em dezembro, ele que vai comandar o MAC do Campeonato Maranhense. Os clubes estão vendo que hoje, Laércio, é muito difícil você fazer um trabalho num campeonato como o nosso, que agora é de ponto corrido, curto, tiro curto, se você não tiver uma preparação. Então, porque aí tem a cobrança, as cobranças vão vir e você com a preparação, você tem mais qualidade para você desenvolver seu trabalho e melhorar todas as situações. O objetivo principal do MAC é chegar nas competições nacionais do ano de 2019. No motoclube, muitas mudanças. Ouça o que disse o técnico Marcinho Guerreiro desse primeiro tempo de preparação em 2017, já visando a sequência da temporada, do trabalho, a partir da semana que vem. Sabemos que tem muita coisa ainda para ajustar, mas a parte física está sendo bem feita pelo professor Fábio Nogueira. Estamos intercalando a parte tática também. E com isso, alguns jogadores também que estão machucados, estão voltando, a gente vai ajustando para quando chegar no dia 20 na estreia, a gente fazer uma boa competição. A competição está logo aí, é uma competição curta, de tiro curto. Já vamos estrear com uma boa equipe, uma equipe de qualidade e dentro dos seus domínios, que é lá em Imperatriz. Mas sabemos também que temos uma boa equipe, então a gente tem que trabalhar, fazer um trabalho forte, fazer um trabalho de intensidade, para quando chegar no dia 20 a gente fazer um bom jogo, conseguir uma boa estreia. Outro time que mantém o treinador para a sequência é o Sampaio Correia, que será comandado pelo técnico Francisco Diar. Depois do amistoso realizado no final de semana, o Diar conversou conosco. A gente já vê que tem alguns jogadores que chegaram de muita qualidade, e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma grande temporada. Então a gente está com muitos jogadores jovens ainda aí, e jogadores de qualidade, que a gente ainda, com o terceiro, quarto amistoso, acredito que o jogo com o River, a gente já vai estar com a equipe totalmente formada, já para a estreia, pensando no jogo com o CSA, que é um jogo difícil, o jogo da estreia. Pois é, são essas as expectativas. O balanço de 2017 que dá para fazer é de uma temporada proveitosa para o futebol do Maranhão. Nós tivemos dois momentos importantes, de forma negativa, na minha opinião. O Moto rebaixado, a temporada do Moto foi completamente fora dos padrões, ninguém aguardava que o Moto, até pelo time que montou, pelo elenco, fosse rebaixado para a Série D do Campeonato Brasileiro. O Maranhão Atlético bateu na trave, tropeçou na reta final da fase de classificação, poderia ter se livrado do adversário mais forte, que foi o Operário, quase subiu para a Série C, até para buscar essa vaga que o Maranhão perdeu com a queda do Moto para a Série D do Campeonato Brasileiro. E aí, alguns momentos importantes, como o Cordinho, a grande surpresa, conquistando vagas importantes em Copa do Brasil e Copa do Nordeste, através do título do primeiro turno conquistado em Imperatriz. E, claro, Sampaio Correia, o grande vencedor do ano, campeão maranhense da temporada e com acesso na Série C, após ter ficado na terceira colocação. Foi um prazer estar com você, viu, grande Geisel Marques, ao longo de todo esse ano de 2017. E já com ânimo renovado, até a semana que vem, até terça-feira. Um grande abraço e feliz ano novo para você e a todos os amigos da TV Difusora. Um grande abraço e feliz ano novo para você.